Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ultimate Homem-Aranha 2 Análise do Ceifeiro É lá do Marcos o Ceifeiro, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações Se bem que vai ficar difícil de ver minhas reações, então não se preocupem, né? Eu vou tirar essa máscara daqui a pouco Só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra ver o que ele estará mostrando, né? A gente viu aqui a primeira parte, eu vou ver essa segunda parte agora com vocês Eu lembro de ter gostado para um caramba daquele Peter mais velho Babudo, família, mano, chedizão Então só bora acompanhar aqui pra poder ver o que ele estará mostrando nessa história Que eu estarei acompanhando com vocês aqui, beleza? Com certeza! Então eu vou deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreva no canal, ativa o chininho Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Sharks daqui, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita, vai nadar com um tubarão E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa Direto para o react, é claro Depois da vinheta Valeu, bá! Alexandre Maria Depois de um maravilhoso primeiro capítulo Chegou finalmente a segunda edição do novo Ultimate Homem-Aranha Galera, tinha uma coisa que eu queria muito falar com vocês Mas pra gente poder começar logo o vídeo e eu não ficar enrolando pra caramba aqui no começo Eu vou deixar pra falar isso no final, tá bom? Mas só adiantando um pouquinho o assunto Eu já queria dizer que... Muito obrigado, ok? O resto eu vou falar no final, beleza? Então vamos seguir em frente E assim como no último vídeo, antes de começarmos a história, precisamos de contexto E lembra que eu tinha dito pra vocês que o contexto que eu tava tanto precisando e muito Estava na história Invasão Ultimate? Lembram disso? Então, já li a história e agora eu sei muito mais de como está toda a situação deste novo universo Ultimate Eu não vou contar tudo o que acontece nessa história, obviamente, porque eu vou tentar resumir, né? Os pontos mais relevantes, tanto pra construção deste universo E é claro, né? Pra todo o núcleo desse Homem-Aranha Mas de fato fica o questionamento Vocês gostariam de uma review de Invasão Ultimate? Sim Bom, vamos lá Em grande resumo Como vocês já sabem, o Reed Rickert, Senhor Fantástico, né? Do universo Ultimate, é um vilão conhecido como O Criador Ele recriou o universo Ultimate do jeito que ele queria Fazendo com que vários super-heróis jamais tivessem existido Isso vocês já sabem Mas vamos esclarecer alguns pontos aqui, beleza? Sim Beleza Existem super-humanos A questão é que o Criador fez com que os heróis não existissem mais Então, se existe um Pantera Negra, ele é um rei e não um herói Então, ele não tá nem aí pro resto do mundo Só se importa com a Kanda Se existe um Thor Então, ele nunca sequer teve a chance de sair de Asgard Na verdade, virou um prisioneiro de Loki O rei de Asgard agora E por aí vai Então, basicamente, esses indivíduos com poderes fantásticos existem Mas não os heróis O super existe, não um herói E muitos desses seres poderosos, é claro Fazem parte do conselho secreto do Criador Conselho esse que é basicamente os Illuminati do universo meio-meia Mas, né, existem grandes diferenças entre os dois grupos E a maior diferença entre essas duas versões é principalmente a humanidade de ambos os grupos Claro, pra quem conhece bem os Illuminati meio-meia sabe que esse é um papo complexo Mas, bom, essa não é uma análise de Invasão Ultimate Então, vamos seguir com o que é mais importante Pra vocês saberem Entre os membros do conselho do Criador Nós temos alguns nomes desconhecidos Pra maioria, pelo menos, né? E também alguns grandes nomes que muitos vão reconhecer Representando a Rússia, temos a família Rasputin Colossus, Magia e Ômega Red Ô Ômega Vermelho, se quiser traduzir Desculpa que eu chamo de Ômega Red desde os videogames que eu jogava há muito tempo atrás, né? Mas, enfim, eu sei que correta Ômega Vermelho Como alguns já sabem, Colossus no universo normal é um dos X-Men mais icônicos Magia também é uma X-Men E é irmã do Colossus, inclusive Já o Ômega Red é um vilão do Wolverine Mas, aqui, nesse universo, ele parece fazer parte da família Rasputin Representando o Japão, nós temos o Imperador Solares Que, no universo normal, também já foi um X-Men Acompanhado do Samurai de Prata e da Víbora Que são dois vilões do universo original Da América do Sul, temos Emmanuel da Costa Que é pai do Roberto da Costa Também conhecido como Mancha Solar O primeiro herói brasileiro da Marvel Só que o pai dele não é muito heróico, não E aí, você, meu caro irmão brasileiro Deve estar se perguntando Peraí, esse é um brasileiro Vestido igual europeu Meio, sei lá, mano Inglaterra, França, Mozart, tá ligado? Isso vem do fato de que O Emmanuel da Costa já foi do grupo Chamado Clube do Inferno, né? Inimigos dos X-Men no universo original E que é um grupo bem com essa pegada visual mesmo Então, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com isso Né? Essa referência Mas, enfim, esse cara tá aí Ele provavelmente é brasileiro E eu achei interessante falar da curiosidade, tá bom? É isso Do Egito, temos também os deuses Rá e Concho Que já remetem ao Cavaleiro da Lua Representando a Europa Temos o Capitão Britânia Henry Dugari Eu não sei nada do Capitão Britânia Desculpa Eu só conheço lá o Homem-Aranha e o Capitão Britânia, mano Que eu odeio Mano, pra mim Ele é um dos piores aleatórios aranhas que existem, tá ligado? Que bicho sem graça do caralho, mano Meu Deus do céu E representando um grupo chamado Os Filhos da Luz Um grupo assim, meio monge, saca? Nós temos ninguém menos do que o Hulk Uma versão do Hulk bem calma zen, sabe? Bem monge mesmo, tá ligado? O que pra mim Que conheço, né? O Ultimate Hulk original É... 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 É uma diferença Assim... Benner, é muito frufru pra você, Beth? Vai ver Tá na hora De você experimentar o Hulk, né? O Hulk vai te comer, Beth Não importa o que eles mandem O Hulk tá com mais tesão do que... E ainda que eu, é claro Ache inaceitável tamanha violência aleatória Não posso evitar de notar que A malícia intencional contra esse nosso coletivo Implica uma boa dose de planejamento E premeditação Mano... A boca verme! O menzinho fede a comida enlatada! Hulk quer saber se também tem gosto De comida enlatada! Hulk faminto, o menzinho! Eu prometo a você, Sr. Star É ele, tá cinza? Seja lá como possa parecer Para o resto do mundo Não há nenhum inimigo nessa sala Você sempre fez o Benner Parecer um idiota Na frente da Beth, Ben! Por isso O Hulk vai arrancar sua cabeça E usar seu crânio Como pinico! Um dia eu falo mais sobre isso Mas... Mas... Caralho, que diferença, né? É uma... É uma diferença... É uma diferença... Ei, Benner! Beth e Ross tem feitos tão bonitos quanto esses? E... Ooooooo... Para ser justo Nem todos nós concordamos com tais Suposições universais, Sr. Starke Tua mandíbula está partida Tuas costelas fraturadas E um de teus pulmões acaba de ser perfurado, Benner Já provastes o suficiente do Mjolnir? É uma diferença grande, sabe? Do que eu tô acostumado com Ultimate Hulk Mas beleza Temos também, né? O próprio criador liderando E por fim nós temos Obadiah Stane Representando Howard Stark nesse conselho Obadiah Stane Pra quem tá ligado É aquele vilão lá no primeiro filme do Homem de Ferro Sabe? O Monge de Ferro Também é um vilão bem no underground das HQs, né? Mas enfim E assim, por certos eventos da história da invasão Ultimate Howard Stark, né? O pai do Tony Acabou se tornando um membro do conselho Ele não sabia de nada que acontecia lá dentro E quando descobriu Não concordou com o que estava sendo feito E ele decide então agir para impedi-los Eu tô resumindo bastante, tá? Só pra lembrar Tranquilo E seu filho, Tony Stark Também segue os desejos do seu pai Para impedir esse conselho Eu tô querendo trazer esse contexto da invasão Ultimate pra vocês Porque houveram algumas coisas Que eu critiquei negativamente na primeira edição E eu fiquei muito feliz De saber que eu estava errado sobre algumas delas Primeiramente Não é Tony Stark sozinho Que está reunindo os heróis Vamos dizer que Outra pessoa está ajudando ele E é alguém que faz perfeito sentido pra isso Então isso já melhorou E muito o que eu tinha sentido lá no primeiro vídeo Maravilha, cara Segundamente Eu também tinha criticado Que não fazia muito sentido O Tony supostamente poder Fabricar Homens-Aranha, sabe? Dando aquela aranha pro Peter Muitos disseram pra mim Que não foi o Tony que fez aquela aranha E que na verdade Ele pegou a aranha original Que ficou de picar o Peter no passado E sobre isso Foi um pouco confuso Essa parte pra mim Porque vamos lá Esta aqui, rapaziada É a cena original Percebam que o criador Quando ele impede a aranha de picar o Peter Ele dá um tapão Na aranha Tá ligado? A onomatopeia é literalmente Smack É um Tá ligado? Ou seja, morreu Que a gente traduz Smack Pra basicamente Tapa Tá ligado? Então assim Quando eu li isso aqui a primeira vez O meu primeiro instinto foi Ok Ele matou a aranha Entende? E assim Realmente Ele coloca o corpo da aranha Num frascozinho Mas até onde eu tinha visto Ele guardou o cadáver da aranha E não ela viva Inclusive nem parece Que ela tá se mexendo Quando ele coloca ela no frascozinho Porém Foi quando eu descobri Outra HQ canônica Desse universo ultimate Que se chama Universo ultimate Enfim Lá sim É mostrado Que essa aranha Foi mantida Preservada Em estado criogênico O que aí sim Explica tudo De como Ela chegou Nas mãos do Peter Agora E assim Vamos combinar né Custava Isso ser a quinta edição Da invasão ultimate Maluco Os cara lança Uma HQ Completamente separada Da invasão ultimate Mas que serve Como Conclusão E linha de conexão Crucial Entre invasão ultimate E o ultimate homem aranha Na moral Eu amo HQs Pra mim Tá acima Facilmente tá De mangá Anime Filme Sério Os caralho Mas caralho moleque Os cara gosta De complicar as coisas Às vezes Sem motivo nenhum Né Caceta mano Que complicação Desnecessária Mano Que que custa Fazer disso A quinta edição Da invasão ultimate Deixa muito mais fácil De acompanhar essa história Caralho Porra Desculpa Preciso desabafar Dito isso Galera Eu fico muito feliz De estar errado E ver que as minhas Principais críticas Com a história Na primeira edição Já foram esclarecidas O que só deixa A história Ainda melhor Pra mim Cara Essa sensação É muito boa Cara Mas Ainda tô chateado Com o Rob Sendo super passivo Lá com a censura Do Clarim Mas Também Assim como antes Vou passar o meu paninho E deixar quieto Por enquanto Vai que eles também Explicam isso depois Então Esperar pra ver Justiça pro Rob Rapaziada Justiça pelo Rob Agora então Rapaziada Dado o contexto Do que aconteceu Antes Vamos então Para a página De recapitulação 20 anos atrás O criador Impediu que uma aranha Radioativa Picasse o jovem Peter Parker Assim como Também impediu A criação De qualquer outro Super herói Formando depois Um conselho secreto Para governar O mundo das sombras Na sua busca Para livrar o mundo Do conselho do criador Tony Stark Envia para Peter Parker Agora um homem Casado E pai de dois filhos Um recipiente Contendo a mesma Aranha radioativa Que deveria tê-lo picado No passado E também Um traje Picotécnico Depois de ver O seu tio Ben E seu mentor J. Jonah Jameson Pedirem demissão Do Clarim Diário Por pressão Do seu proprietário Wilson Fiske Que visava controlar O ciclo de notícias Peter se vê Inspirado Permite que a aranha O pique Assim Escolhendo O seu próprio Destino E ao virar da página Agora sim A nossa história Começa Brabo mano Bra 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 Ó Brabo Brabo Ah, sei lá, hein? Não acho que é de verdade, não. Claro que é! Não tá vendo aqui a foto? Isso não quer dizer que... Olha, May, uma foto pode ser de mentira, entende? É muito fácil criar algo assim. Com certeza é Photoshop, ou CGI, sei lá. Papai, o Richard disse que isso aqui não é de verdade. O que você acha? Bom, eu lembro que você costumava dizer que unicórnios eram de verdade, então... Unicórnios são de verdade! Certo, exatamente. Então, por que você se importa com o que ele acha? É porque... esse cara dá medo. Eu não gosto dele. Ah, bom... nesse caso, eu confiaria no seu irmão. Ele é bem inteligente. Não tem por que ficar com medo. Com medo do quê? Photoshop. É, isso aí dá medo mesmo. Ok, pessoal. Ih, vou me atrasar se demorar mais. Mary Jane, gravosíssima. Eu reuni com clientes novos às 10 agora e depois às 2 e meia. A babá deve chegar em uma hora, mas sabe como ela é, né? Pode demorar mais. Fica tranquila, Mary Jane. Pode deixar comigo. Maravilha. Qualquer coisa me liga, tá bom? Eu ligo, sim. Ah, e... é... boa sorte, tá? Obrigada, meu amor. Hum... Cara, é muito legal ver, tipo, a galera que trabalha com ele no Voicemakers participando desse vídeo dele. Eu lembro dessa voz dessa menina do Voicemakers, tá ligado? E encaixa perfeitamente. Eu tô gostando, tipo, da dublagem dele, desse Homem-Aranha mais velho e da dublagem dela na Mary Jane. Ia ficar muito da hora se isso daí fosse, tipo, animado e fosse com a voz deles. É claro que tem já os dubladores, né, que eu acho que são oficiais ali. Não sei se, de repente, é... sei lá, se fosse, por exemplo, o Tobey Maguire, né, fazendo esse cara mais velho. Se seria o Manolo Rey, né, dublando ali de novo. Provavelmente seria, né, porque no último filme foi. A Mary Jane seria aquela outra que foi do primeiro filme, talvez, não sei. Mas, enfim, eu ficaria, assim, feliz também se eu ouvisse a voz do Marcos e dessa menina, por exemplo, se tivesse uma animação, sei lá, disso aí, com a voz deles. Pô, ia ficar muito da hora, cara. A dublagem que eles fazem é muito boa. Ei, Peter. Hum? Oi. Você... andou malhando? Talvez um pouquinho. Hum, tá mais chedi ainda. Hum. Tá, vamos lá. O que dizer dessa história que já começa maravilhosa de novo. Mais uma vez, com um começo forte, lindo, maravilhoso, de explodir o teu coração de felicidade, tá ligado? Mano, eu não... Desculpa, eu não tenho como segurar o fã dentro de mim, cara. Quando eu virei a página, eu vi esse take aqui, esse take lindo. Eu já fiquei, tipo... Caralho, moleque, que porra foda, tá ligado? Cara, eu sei que eu já falei no outro vídeo, mas eu tenho que lojar de novo, cara. Eu não consigo esse traço, é muito lindo, cara. Marco, tcham, tcham, tamo junto, cara. É muito brabo, cara. Cara, eu amo esses quadros do Homem-Aranha, onde ele tá todo acrobático e todo flexível. Bem aranha assim mesmo, tá ligado? Pé dele grandão, assim, na tela, tá ligado? Parece que ele vai te dar um chute na boca, tá ligado? Eu acho isso muito foda, a teia toda espalhada. Realmente um espaguete de teia todo na tela. Nossa, eu acho isso muito maneiro, cara. Obviamente, assim, pra quem não sabe, esse aqui é o legado do tio Todd. Que Todd, Marcos? Todd Markfarlane. Ou é McFarlane. Enfim, foda-se. Todd Markfarlane, pra quem não tá ligado, não só é o fodendo criador, tô fodendo Spawn, co-criador do Venom e o desenhista responsável trazer esse tipo de pose foda pro Homem-Aranha. É, pra quem não sabia, esse cara aqui, ele é o cara responsável por criar esse tipo de pose, onde ele valoriza muito mais a aranha do que o homem, tá ligado? E também é o criador da teia espaguete. Essa teia é toda espalhada pela tela, então parece que vai envolver o Homem-Aranha, que vai enrolar o Homem-Aranha e tal, mas não enrola. Esse caos, só que é um caos lindo visual também, sabe? Ele que criou tudo isso. E certamente toda a influência dele, o legado dele artístico, passou pra vários desenhistas depois disso, sabe? E claro que um deles é o Marco Cecchetto. Sim, eu sei que o nome dele provavelmente é Marco Cecchetto, mas tô achando bonitinho chamar de Marco Cecchetto. Eu achei engraçadinho e bonitinho, ok? Me deixe de paz. Se ele se ofender, eu mudo, beleza? Pois é, esse traço, esta pose foda, que assim, já é um jeito maravilhoso, maravilhoso de abrir uma história. E novamente, também vale ressaltar o tipo de traje que o Peter está usando. Eu vi que algumas pessoas tinham estranhado quando viram essa imagem. Ficaram, ué, peraí, o Peter é de simbionte? Hã? Simbionte tão cedo? Como assim? Calma, gente, calma. Não, não, não. Eu entendi, assim, eu particularmente entendi que não tá querendo revelar como é que vai ser o uniforme dele aí nessa fase, entendeu? Então, tanto que tá mostrando ele até sem o logotipo da aranha ali no peito dele. Só tá mostrando ele como se fosse uma sombra. Dá pra ver que é o Homem-Aranha por causa dos olhos ali e tal, com uma máscara. Mas eu acho que esse... essa escuridão da... da... do uniforme dele é mais pra deixar um tom de mistério que talvez vai ser revelado no final do capítulo aí, né? O uniforme dele como realmente é agora. Talvez não seja igual ao clássico ou talvez seja igual ao clássico que a gente conhece, né? Sabe como é que é? Enfim, vamos ver se é isso. Então é o simbionte. Lembra quando eu falei no primeiro vídeo de que a última página era uma silhueta muito familiar pra gente? Então, pelo jeito, não era só uma silhueta. Era realmente o próprio traje. O que eu acho maravilhoso e faz todo sentido. Porque é interessante pensar que o Tony não sabe exatamente como era pra ser o Homem-Aranha. Ele tem uma ideia, mais ou menos. Então ele criou um traje que ele mesmo chama de traje furtivo. Por isso, é um traje todo preto. Então faz total sentido narrativo. Ó, então esse já é o traje dele mesmo. Eu tinha entendido que, tipo, tava preto assim ainda porque talvez não queriam revelar o... como seria, né? Mas é, de fato. Agora, levando pra esse lado, faz sentido mesmo. Tony Stark não saberia. Né? Sem conhecer o Peter, não saberia. É de fato. Esquece o que eu falei. E eu achei isso maravilhoso porque isso aumenta muito as chances, né? É do Peter ser o cara que vai criar o próprio traje, o visual do traje, né? Enfim. E eu acho isso maravilhoso, cara. O traje tem que parte do coração do Peter, sabe? Ou pelo menos algo muito importante pro Peter. É, vamos falar disso mais tarde. Tô muito feliz. Mas... Seguindo em frente. Cara, no começo, eu estranhei um pouquinho ver um traje preto do Homem-Aranha onde não tem a aranha branca clássica do simbiótico, os quadradinhos brancos na mão e tal, né? Mas, cara... É tão bem desenhado. O jeito que o cara desenha, você consegue perceber o tecido da roupa e tal, como ela mescla na musculatura do Peter e tal. É tão bem desenhado que eu já adorei esse traje super simples preto. Eu adorei. Achei maneiro pra caralho, sabe? E eu traje isso mega fucking simples. Mano, já quero roupa alternativa em algum jogo, tá ligado? Se bem que não existe mais jogo do Homem-Aranha pra mim, né? Mas, ah, vamos falar de coisa boa. Vou seguindo, vou... Voltando pro assunto. Achei lindo, cara. E também esse estilo de arte, eu não sei se foi proposital, não sei se é algo da cor, né? Mas parece que o olho do traje é azul, né? Tipo assim, tem branco, mas tem azul. Assim, eu não sei se isso é mais tipo um sombreamento, uma coloração, né? Pode ser reflexo. Reflexo, não sei. Em muitos takes, o olho parece literalmente azul. E eu curti isso. Interessante, diferente, sabe? Enfim, já deu de elogiar a primeira página da história, né? Vamos seguir com isso. Eles não saíam da primeira página, mané, cara. E como vocês puderam ver, isso na verdade era uma foto que o Rickard e a May estavam vendo do jornal. E eles têm uma conversa que é super natural, faz todo sentido e é bem realista também, sabe? O Rickard negando, tipo assim, cara, isso aí é Photoshop. Qualquer um faz isso hoje em dia, May. Isso aí, sabe? Não tem nada de impressionante nisso. E realmente, verdade. Se algo assim surgisse hoje em dia, qualquer ser humano normal ia pensar, fala sério, mano. Obviamente Photoshop, tá de brincadeira, né? Então isso é muito legal, cara. Principalmente pra um mundo que não está muito acostumado com super-humanos. Sabemos que eles existem, sabemos que o mundo sabe sobre eles, mas ao mesmo tempo não sabemos o quanto o mundo sabe sobre eles, sobre os poderes, né? Enfim, as habilidades. Ainda tá um pouco nublado essa questão. De qualquer maneira, o mundo não tá acostumado com esse tipo de coisa espetacular, sabe? Então faz todo sentido esse ceticismo do Rickard. Só que, ao mesmo tempo, é muito interessante a inocência da May porque a própria inocência dela faz ela acreditar que de verdade isso não é certa, que é de verdade. Afinal, se unicórnios são de verdade, então esse cara deve ser de verdade. Só que dói um pouquinho o coração quando você vê que um dos fatos de ela estar acreditando tanto assim nessa imagem é porque assusta ela. É um design um pouco agressivo, um pouco mais sombrio, né? É, de fato, passa aquela vibe de The Punisher, né? Todo preto e tal. É claro que não tem o símbolo da aranha ali e tal. Eu acho que ficaria da hora se tivesse um símbolo ali ia ser maneiro. Mas eu também curti esse uniforme todo preto, tá ligado? Ficou muito maneiro mesmo. O design, o cara realmente manda muito bem. Mas dá aquela vibe de tipo, caraca, esse cara aqui é um cara que... É um vingador, né? Não levando um pro lado dos vingadores, mas tô falando no sentido de ser um cara que ele... Talvez ele vai pra cima de quem tem que ir com justiça, sim, mas de forma implacável, tá ligado? Tipo, um Deadpool da vida sendo que, né? Sem as piadas. Dá aquele medo. Então, pra uma criança quando olha uma figura de repente à noite passando, tipo um Batman da vida, sei lá, todo preto também. E aí, pô, dá medo de fato. Então, talvez, no decorrer dessa história aí, eu acho que ele ainda vai, como o Marcos falou aqui, fazer do coração dele o que seria o uniforme do Homem-Aranha. Aí, de repente, vai dar uma suavizada no que a filha dele pensa sobre o Homem-Aranha. Quem não sabe, cara, pra mim... Eu não sei se isso foi uma referência. Talvez tenha sido, mas eu achei isso maravilhoso. Porque, pra quem não sabe, a Mary Jane tem um pouco de trauma com o Venom. A primeira aparição do Venom, o cara quase matou ela do coração. Com o susto e o trauma que ela levou. E isso, na história original do Venom, é um ponto narrativo muito importante, porque é justamente essa aversão, esse medo e esse trauma que a Mary Jane ganha dessa aparência que faz com que ela não consiga mais ficar à vontade com o Peter usando a versão tecido da roupa preta. Por isso que ele volta pro traje vermelho. Então, assim, tem todo um simbolismo, toda uma parada muito maneira nessa história original do Venom. Um dia eu falo mais sobre ela aqui no canal, beleza? Quem sabe um vídeo desse pro Venom, né? E ver a filha dos dois, a filha da Mary Jane, tendo essa reação tão parecida com uma roupa que é muito parecida com a roupa do simbiote. Sim, sim. Novamente, eu não sei se foi uma referência, mas isso pra mim é especial pra caralho, tá ligado? Ai, meu Deus, gente. Tipo assim, só aqui, só nesse quadro, tu já percebe pra onde essa história vai, né? Mas vamos deixar rolar, vamos deixar rolar. Cara, na moral, se toda a edição começar com a família do Peter, eu não vou reclamar, porque eu adoro ver todos eles juntos, tá ligado? É muito bonitinho, cara, tá bom? Esses filhos do Peter, o Rickard e a May, tá ligado? É muito bonitinho, mano, olha só a carinha dele, olha que coisa bonitinha, meu Deus, muito fofinho, cara. E não só pela felicidade do fã de ver isso, mas também porque eu acho muito legal de como a história tá mantendo a família do Peter relevante, e isso é maravilhoso, cara. Eu realmente espero de coração de que, por mais que tenha, assim, que viram um outro plot importante pra história, né, beleza? O enredo principal e tal, eu realmente espero de que não deixem a família do Peter de lado, de que esses três merecem foco, cara, Rickard, May e Mary Jane. Eu quero ver os três sendo relevantes, tá ligado? Ah, e o tio Ben também, por favor. Temos uma rápida conversa entre o Peter e a Mary Jane, né, só que o que é legal é o que ela pergunta pra ele, né? Isso aqui que a gente fica, hehehehe. Você tá malhando, Peter? Mano, esse tipo de coisa é muito legal. A gente lendo só fica, tipo assim, hehehehe. É, pô, é isso aí, Betinho. Só que isso também revela uma coisa curiosa, né? Então, quer dizer que o Peter não contou pra Mary Jane. Eu tinha tido a impressão de que ela sabia o que ele tava escolhendo. Então, fica aí o questionamento. Como ela vai reagir ao descobrir? Porque, de fato, ela apoiou muito ele, beleza e tal, só que uma coisa é apoiar pra você buscar uma grande mudança na sua vida, outra coisa é apoiar pra você arriscar a vida todo dia e quase morrer, né? Então, eu realmente espero que eles tratem bem essa questão com maturidade, com respeito de como os personagens naturalmente têm que agir sobre isso, mas sem trair quem eles são. Vamos esperar pra ver como vai ser quando esta eventual revelação acontecer, né? Eu vi algumas pessoas falando que, tipo assim, ah, beleza, o tio Ben tá vivo, o Mary Jane tá com ele, mas é só uma questão de tempo. É questão de tempo até o tio Ben morrer e a Mary Jane trair ele e os caralho. Cara, mano, calma. Primeiro lugar, vira essa boca pra lá, filha da puta. Vira essa boca pra lá. Bate na madeira. Um, dois, três, isola, beleza? Já começa por aí. Mas falando sério, tipo assim, eu verdadeiramente não gostaria que o tio Ben morresse. Eu acho que não precisa nesse universo. Na verdade, eu não quero que ninguém da família do Peter morra. Não por enquanto, pelo menos. Temos que conhecer eles primeiro, ver tudo o que eles significam na vida do Peter. Precisamos de edições para desenvolver isso. E, cara, honestamente, do fundo do coração, do jeito que essa história tem sido escrita até agora, não sei, eu posso estar sendo o otimista bobo e tal, sabe? Mas eu não acho que o Jonathan Hickman vai fazer merda nesse roteiro. Eu acho que dessa vez estão deixando o cara cozinhar, tá ligado? Então deixa o cara cozinhar. Então eu realmente estou otimista em relação a esse aspecto da vida do Peter. Claro que tem que ter tragédia assim, claro que tem que ter consequências para a gente poder se importar com o que está acontecendo. Isso é totalmente importante, é óbvio, mas equilíbrio. Calma lá. Por favor. Sabe? Enfim, então nesse ponto eu estou otimista com a história. Depois dessa ceninha fofa do apartamento, vamos para o Peter em ação como Homem-Aranha. E o monólogo que vem a seguir, cara, eu também me empolguei muito lendo isso. Eu ia falar, mas tá, eu acho que vocês preferem que eu deixe a cena rolar. Eu acho que a cena rolando fala muito mais por mim. Então, deixa rolar. Deixa rolar, vai. Olha, eu não quero suar dramático ou algo assim, mas nas últimas semanas eu... eu mudei bastante. Então, vamos lá. Junto com uma fome bizarra e, é sério, eu estou comendo, tipo, 10 mil calorias por dia e uma tolerância bem maior com poucas horas de sono, eu me tornei, e honestamente, por falta de um termo melhor para descrever isso, bom, grudento. E não é só isso. Eu também fiquei forte. Caraca, mano, é levantar um ônibus? Nossa, sabia como é o meu corte, mas... Muito forte. Caraca. Além disso, eu sou super ágil, o meu tempo de reação e noção espacial estão fora de série. Eu só tenho... um probleminha. Qual? o que tem a ver com a última mudança que eu notei sobre mim. Cara, eu aguento uma surra. Uma surra séria. pode ser útil. Pode ser útil. Mano, é só, tipo, duas páginas essa cena aqui. Só que eu também fiquei tão empolgado, eu fiquei tipo, caralho, olha... Mano, porque eu acho isso muito maneiro, cara, estabelecer como funcionam os poderes do Peter nesse mundo, como ele está se sentindo em relação a eles, aprendendo a mexer com eles. Esse é o tipo de coisa que você vê em história de origem e tal, e eu sempre gosto muito disso. Eu sempre gosto de ver como é a reação da pessoa ao lidar com toda uma coisa nova no corpo dela, sabe? Poderes e tal, coisas fantásticas, o que eu posso fazer, quais são os meus limites, sabe? E o jeito que ele narra isso, cara, eu achei do caralho, mano. Inclusive, muito legal o fato de como ele, apesar de já poder fazer algumas coisas incríveis, tipo, levantar um puta ônibus e honestamente não parece que ele se esforçou muito pra isso, o que é bem interessante pro nível de força dele, né? Mas enfim, apesar de fazer coisas incríveis já, ele já tá se sentindo tipo, caraca, olha o que eu posso fazer, mano, olha como eu tô me sentindo, eu sou muito rápido, eu sou muito forte, apesar disso tudo, é muito interessante ver de como ele ainda tem limites e de como ele é novo nisso tudo. Cara, eu acho muito legal isso, inclusive eu vi algumas pessoas criticando, reclamando e tal, quando eu tinha postado tipo, umas páginas preview da história e tal, eu tinha visto alguma pessoa reclamando tipo assim, caraca, mas ele já tá dominando o web swing, dominou tão rápido e tal. Calma, calma. Relaxa meu parceiro, calma. Mano, não é maravilhoso quando a gente tá errado sobre esse tipo de coisa, não é maravilhoso errar sobre uma parada que você queria estar errado, muito legal, cara. Então eu imagino que pra quem tava reclamando de que ele tava dominando de cara já o web swing e tal, já tava perfeito no lançamento de teia, deve ter aberto um sorriso com isso aqui, quando viu isso. Isso é muito legal, cara, e também é muito maneiro de como, apesar dele ter tomado esse porradão nas costas, não parece. Tá incomodado muito. E aí que ele fala essa frase maravilhosa, de que ele fala tipo, cara, eu tô sentindo que tipo, eu consigo levar uma surra, uma surra séria. Eu adorei isso, cara, porque ele sentindo o quanto o corpo dele é forte, resistente, e de como isso vai ser bem, bem, bem útil na vida dele, a partir de agora, tá ligado? muito legal, cara, esse take dele só de costas pra câmera vendo a cidade e pensando, é, pode ser útil, cara, mas eu achei muito foda, cara, muito foda. Já veio na minha memória grandes momentos do Homem-Aranha, onde ele demonstrava uma puta força de vontade, aguentava porrada pra caralho, levantava algo muito pesado, dava uma puta demonstração de força, tomava muita surra, mas levantava mesmo assim, caralho, moleque, já fiquei empolgado vendo isso. Outra coisa que eu também achei maravilhosa aqui foi quando ele explica uma parada que meio que dá pra considerar um sentido aranha, será? Porque, mano, o que ele falou aqui é uma das descrições de um dos poderes mais importantes do sentido aranha, que é quando ele fala de que o tempo de reação dele e a compreensão dele da noção espacial do que está ao redor dele, estão tipo fora de série, elevados pra caralho e tal. Cara, isso aqui meio que é o sentido aranha. Pra mim foi muito interessante ver isso, cara, porque tipo, mês passado mesmo eu tinha tirado um tempinho da minha live só pra poder explicar pra uma pessoa que me perguntou sobre o que é o sentido aranha, o que o sentido aranha faz realmente, sabe? E pra quem não sabe, lá vai a explicação também pra quem não tava ligado. Que é o seguinte, gente, o sentido aranha não é só um aviso sobre um perigo iminente. Muita gente acredita até hoje que o sentido aranha é só isso, mas não, não é. Ele também é isso. Essa é a habilidade principal dele, é a mais famosa, uma premonição sobre um perigo futuro. É, sim, não tinha caído a ficha ainda pra você, é, o sentido aranha é basicamente um tipo de premonição a curto prazo. Sim, o homem aranha sente um pouco do futuro. Mas não é só isso o que o sentido aranha é. O sentido aranha também fornece ao Peter uma completa noção espacial de tudo que cerca ele. É por isso que muitas vezes quando o homem aranha tá jogando teia na cidade, ele nem olha pra onde ele está jogando teia. Porque ele sabe que tem um prédio ali ou alguma coisa ali onde ele pode jogar a teia dele e vai prender a teia dele. Esse é até um dos motivos inclusive do porquê que o homem aranha é completamente imune a ataque furtivo. mas Marcos como é que isso explica as vezes que um cara aleatório pega um taco de baseball e bate no homem aranha tá ligado? E as vezes que ele é acertado por inimigos mais lândos que ele. Roteiro mal escrito. É. É só roteiro mal escrito. É tipo é igual aquele falando de um outro herói. Eu tô falando aqui baseado mais uma vez eu não sou um cara que acompanha HQ e tal nunca fui mas falando baseado no que eu já vi o outro herói aqui seria o Flash tá ligado? Tem aquela série do Flash que eu sei que não remete ali ao personagem das HQs porque se for comparar com das HQs o da série ali é uma tartaruga talvez mas assim na série apareceram várias pessoas que eu já vi até onde eu assisti que tipo eram claramente mais lentas que ele mas que conseguiam acertar o Flash por que disso? Pra ter meio que alguém que bata de frente com o Flash pra ter vilão para o Flash mas se a gente for botar na ponta do lápis mano se for botar mesmo que o cara mais rápido do mundo tá ali na cena ele não era pra ser acertado em nenhum momento eu lembro até de uma cena também de um outro herói também velocista que é do Pietro que é dos Vingadores aquele que morreu que quando o Gavião Arqueiro ele atira ele tá tipo num chão de vidro o Gavião Arqueiro tá embaixo e tipo o Gavião Arqueiro atira não pra acertar nele né mas ele atira pra quebrar o vidro mas aí a bala aparece lenta aqui na frente dele assim e ele tipo ué por que essa bala tá aqui na minha frente e tal e ele cai tipo eu sei que poderia ter acertado ele nesse nesse é é acabei de falar do Pietro do X-Men que seria do X-Men mas só que no caso é dos Vingadores e tipo poderia ter acertado ele desse filme mas acredito eu que na animação não acertaria tá ligado por que? porque o cara é rápido para um caramba ele meio que tem um pouco disso do Homem-Aranha também ele não tem assim um sentido aranha mas eu acredito eu eu falando com o que eu acho tá isso aqui é o meu achismo falando de algo que eu não conheço muito bem só daquilo que eu vi eu acho no caso do Flash e também do Pietro né que se alguém atirasse nele mesmo ele não vendo que a pessoa atirou nele ele teria um tempo de reação tão absurda ao ponto de tipo a bala tá chegando aqui perto da cabeça dele e ele ué peraí tô sentindo uma pressão aqui ah é uma bala aí desvia e a bala passa tipo eu tenho certeza assim eu na minha certeza do meu achismo que eu tô falando mais uma vez tá bom a mesma coisa o Homem-Aranha já teve tipo várias animações e filmes inclusive de personagens que são tipo mega devagar por assim dizer em comparação ao Homem-Aranha e principalmente com esse fator sentido Aranha dele que acertaram o Homem-Aranha realmente eu concordo com o Mark nesse caso o roteiro porque tem que ter alguém ali pra bater de frente com ele porque se não tiver ninguém pra bater de frente com o Homem-Aranha ou com o Flash ou com o Pietro então não vai ter muita graça pra assim dizer isso aí eu acredito que seja meio que pra dar aquela sensação de suspense de perigo pro herói que de fato tem algo que possa fazer mal a ele nesse sentido mesmo sendo alguém mais devagar mas realmente se a gente for botar na ponta do lápis não faz sentido um cara que é mais devagar e não tem metade da habilidade do Homem-Aranha conseguir acertar ele não tem sentido é roteiro por e simplesmente roteiro e mal escrito roteirista incompetente e sim às vezes até um bom roteirista comete-se porque não sabe como lidar com um poder tão broken tão apelão quanto o City do Aranha o que muitos roteiristas fazem inclusive bons roteiristas o que muitos fazem é ah mano foda-se foi acertado então é um roteiro mal escrito infelizmente mas Marcos se o roteiro fosse bem escrito de acordo com você então o Homem-Aranha seria praticamente intocável é basicamente é isso mesmo é o que eu acabei de falar ele seria intocável de fato trocando miúdos aqui ele seria intocável ninguém ia conseguir encostar nele independente da situação que colocasse o Homem-Aranha não iam conseguir encostar nele tá ligado então eu Alexandre eu aqui eu acho que ficaria sem graça se botasse o Homem-Aranha ele extremamente mega overpower em série filme tá ligado animação enfim porque embora mostraria de fato como o herói é que ele é tipo apelãozíssimo mas ficaria sem graça porque tipo ah pô ninguém acerta ele não tem desafio por assim dizer para o Homem-Aranha não tem desafio para ele então meio que perderia um pouquinho da graça então entenda um pouquinho o lado do joteirista de quem escreveu de botar ele dessa forma para ser acertado ou ter alguém para bater de frente com ele porque vai ter um pouquinho mais de graça tá ligado para ter alguém com quem ele com quem ele puder lutar no caso por assim dizer exceto por inimigos que são mais rápidos que ele ou tão rápidos quanto ele e também é claro outros fatores aí no meio quando são vários ataques vindos de vários lados diferentes quando não tem para onde desviar ou quando ele mesmo não detecta o perigo porque tem um negócio muito importante sobre o sentido aranha rapaziada o sentido aranha ele avisa o peter ele toca mas é o próprio peter que tem que decidir desviar se ele não detecta o perigo e não desvia ele vai tomar a porrada isso já aconteceu várias vezes é possível enganar o sentido aranha é fácil não mas é possível enfim eu estou falando de tudo isso porque eu achei maravilhoso o jeito que eles descreveram meio que sutilmente né o sentido aranha porque provavelmente esse peter nem sabe que ele tem isso enfim eu achei do caralho essas duas páginas achei muito maneiro ele falando das habilidades dele de como ele aguenta uma surra desse sentido aranha sutil aí na história e tal eu achei isso maneiro pra caralho e dito isso há um probleminha aí também o problema aqui foi justamente o grande tropeço que eu senti que essa história deu mas vamos falar sobre isso depois tá bom por enquanto vou deixar só no elogio porque essas duas páginas por si só pra mim foi puro ouro sabe depois vocês vão saber do que eu estou falando e eu vou tentar explicar melhor também qual foi o meu problema com essa edição mas vale ressaltar uma coisa muito interessante sobre essa cena também nós vemos vários takes do peter na roupa no traje testando os poderes e tal treinando né beleza mas não vemos nenhum take dele salvando alguém dele tentando fazer o bem e tal porque ele ainda mal é conhecido pelas pessoas o que as pessoas sabem o que algumas pelo menos acreditam né é que tem um maluco de roupa preta se balançando pelos prédios em cordas ou algo assim sabe é só isso que as pessoas sabem o que é interessante então por enquanto ele não fez nenhuma boa ação realmente e pelo que o peter disse aparentemente né ele tá já há duas semanas treinando com esses poderes seguindo para a próxima cena tá treinando pra não fazer besteira a não ser tipo um the boss da vida chegar na teia balançando igual um maluco ah pô eu tô aqui forte pra caramba então eu vou tentar já lutar contra o crime aqui e tal aí chega ah deixa eu jogar minha teia aqui não sei se essa teia sai dele mesmo acho que eu perdi essa parte aí supondo que seja igual a do Tobey Maguire que sai da mão dele mesmo ah vou me balançar aqui e tal ah tem uma mulher ali o ladrão tá pegando a bolsa da mulher vou lá ao invés de conseguir pegar o ladrão ele atropela a mulher e mata a mulher tá ligado então o bandido ainda fode então é enfim eu até meio que acho justificável essa questão dele não ter feito nada ainda porque o cara tá fazendo uns treinos dele ali pra ele não fazer besteira né porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades vemos lá nosso par de amigos nossos dois brothers os brothers que ninguém pediu e agora todo mundo precisa porque é muito bom esses dois juntos vemos tio Ben e Jameson numa sauna conversando sobre o estado das notícias recentes sobre as coisas que tem acontecido na cidade especialmente sobre o fato de que Wilson Fisk já sofreu seu terceiro atentado aparentemente pela mesma pessoa esse misterioso mascarado de armadura voando no planador né e eles conversam entre si de que se é o mesmo cara que já tentou matar o Wilson Fisk três vezes em menos de três semanas então ou esse cara tá muito determinado ou é algo pessoal como uma vingança talvez o que já levanta muitas questões de como devia ser na verdade né a relação de Wilson Fisk com o Norman Osborn e por osmose né com o Harry Osborn também porque gente é o Harry gente é o Harry já foi literalmente confirmado que é o Harry tem uma capa provando isso inclusive então assim certamente alguma coisa rolou entre o Fisk e a família do Harry pra ele querer tanto assim matar o Fisk algo rolou talvez algum tipo de chantagem pressão se o Norman trabalhava pro Fisk ou algo assim ou tinha uma parceria algo do gênero algo de ruim que o Fisk fez o Norman fazer de repente né e o Harry viu o pai dele sofrendo quem sabe o que pode ser mas certamente eu não duvido nada de que seja algo pra essa vibe aí o jeito que o Harry falava na primeira edição mostrava muito que ele queria que algum tipo de justiça fosse feita o que até me faz questionar o quão vilanesco o Harry vai ser nessa história assim é muito provável que a gente vai ver sim um fightzinho uma trocaçãozinha uma porradinha um xuzinho entre o Peter e o Harry bem provável isso mas será que o Harry vai ser vilão vilão mesmo porque teoricamente o que ele tá fazendo não é bem maldade é mais algo de anti-herói na verdade então vamos ver pra onde vai essa história né quem sabe se o Harry não vai usar o soro do Andy ou algo assim né e vai deixar ele maluco quem sabe quem sabe tudo pode acontecer agora nessa história o que torna tudo muito interessante e aí o tio Ben pergunta você acha que o Clarim vai publicar sobre isso e o Jonah responde algo interessante que é você quer saber se o dinheiro sujo por trás do jornal vai deixar o jornal publicar uma história sobre uma conduta suja do tal dinheiro sujo ô meu amigo Ben eu sinto lhe informar estou chocado lhe informar de que não teve nada sobre isso no jornal hoje cara nossa que surpresa porém o que eles publicaram foi ah tem um maluco aí se balançando nos prédios e tal inclusive diga-se de passagem o Jonah até elogia a foto do Peter fala que foi uma puta foto boa que engraçado né mas a gente é acostumado com lixo 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 super lixo aí chega puta foto boa esse realmente é um universo alternativo não é verdade realmente e é até legal porque o Jonah vai lá e pergunta tipo assim mas e aí por que o Peter não passou essa foto pra gente passou lá pro jornal rival né e aí obviamente o tio Ben responde é porque teoricamente a gente não abriu ainda e porque tem um pequeno detalhe que ele não trabalha pra gente né Jonah e é interessante porque eles conversam tipo beleza temos dois mascarados um conseguiu a primeira página um foi o centro das atenções o outro não foi nem citado e aí que ambos chegam na conclusão de que provavelmente um deles é só uma distração o outro que é uma história de verdade que o jornal tem que ir atrás e então eles decidem ir atrás da história o que eles vão fazer eu não sei ainda mas parece que eles já descobriram o nome pro jornal deles tô curioso qual que vai ser o nome alguma coisa diário eu honestamente tô torcendo pra blá 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 não sei o que diário eu acho muito legal quando tem diário no final globo diário clara em diário fofoca diário gazeta diário enfim e por aí vai ou será que vai ser algo mais sofisticado tipo um Nelson and Murdoch tá ligado lá do demolidor Jameson and Parker ou algo assim não sei enfim acho que soa muito óbvio e também não não soa como nome de jornal enfim tô curioso sobre qual que vai ser o nome do jornal dos dois e eis que vamos para a próxima cena onde Peter tá no meio do seu treinamento da sua meio que patrulha pela cidade mais ou menos e ele tá fazendo um questionamento existencial bem interessante só que aí aparece não é bem um rosto amigo mas é um personagem familiar que nos traz uma nostalgia nos dá um sorriso desse ser o primeiro obstáculo que o Peter encontrou sabe eu acho isso bem interessante enfim eu vou deixar a cena rolar pra vocês opa deixa ok aqui vai uma pergunta de crise existencial se uma vida que foi roubada de você 20 anos atrás de repente fosse devolvida pra você seria você obrigado a tentar reviver alguma versão dela nossa porque é assim né se você sentisse que devesse reviver essa vida pousa direito pousa direito pousa direito você não estaria 20 anos atrasado pra fazer isso consegui legal digo eu sou um cara esperto mas eu eu não faço ideia do que fazer agora esse mundo é diferente eu sou diferente se tivesse pelo menos um sinal ou algo assim opa eee olha o sinal aí deixa eu adivinhar perdeu as chaves se trancou acidentalmente no telhado ou você deve estar tentando roubar o banco que está aqui embaixo e tu era pra ser o que cara é bem interessante que você me perguntou isso porque era exatamente a conversa que eu estava tendo comigo mesmo que ah cê sabe o que era pra eu ser e tal eu admito eu estou tendo dificuldade com isso mas bem eu vi você vi o que você estava fazendo e eu estou começando a ter a certeza de que eu sou o tipo de cara que para gente como você eee e tu já fez algo assim antes ou não é a primeira vez entendi olha tu nasceu pra isso sabia obrigado de nada então que doideira eu acho que é melhor eu ir pra casa agora né assim é óbvio que o que eu estava fazendo aqui era errado e eu queria te agradecer por me parar antes que eu fizesse algo que iria me arrepender depois ué peraí é sério é é sério eu não queria fazer isso cara não não essa é um desesperado mas é aquilo lá né tem sempre outro jeito é por isso que eu quero te agradecer por ter me parado hoje é um blefe eu to te devendo cara é um blefe claro de nada prazer senhor pode me chamar de socker caraca muito ingênuo cara muito ingênuo mano por favor qual é Peter pô 20 tudo bem ok você é a primeira vez que está como herói né super herói melhor dizendo tá aí fazendo seus trades e tal mas mano por favor mano estava na cara que isso daí era cilada bicho é cilada o cara está ali todo equipado em cima no telhado querendo entrar num lugar que claramente tem um banco e claramente ele quer roubar e do nada você vem e fala que você é a primeira vez ali opa vou me aproveitar que esse cara está falando que é a primeira vez que ele está fazendo então vou dar um de bolso com ele que bom que você me parou aperta a mão aqui toma aí filho da mãe pô pelo amor cara tem que ser muito ingênuo cara e olha que ele já é o mais velho assim tem família tem filho eu achei muito ingênuo essa parte dele na moral ai 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 ó é mané cara vamos lá a cena num geral eu adorei começando pelo visual do choque que honestamente eu achei bem legal o primeiro concept art que eles tinham lançado do choque eu tinha achado meio mais ou menos já ficando um pouco realista demais perdeu um pouco da identidade mas quando eu fui ver aqui realmente nas páginas mesmo eu vi esse amarelão saltando esse traje as listrinhas amarelas o tal do traje de abacaxi como grande parte do abacaxi estava presente então eu fiquei mais de boa eu gostei que eles eram bem amarelão mesmo claro que eu preferia uma máscara amarelo abacaxi também com as listrinhas olho branco mas indo para essa pegada mais realista realmente tudo bem legal achei um pouco esquisito o choque ser tão grandão tão bombadão tão enorme caraca mano isso aqui é o choque ou é o homem areia é o flint marco o cara está com o maior corpão de flint marco tá ligado sabe é gigante beleza eu curti o visual dele inclusive lá vai referência até me lembrou só a mim que lembrou o The Pain do Metal Gear Solid 3 Snake Eater tá ligado caraca moleque igualzinho o The Pain eu acho que é por causa da máscara preta da roupa que lembra mesmo tá ligado vai dizer que é igualzinho desculpa trazer essa referência tão desconexa com o homem aranha é que eu gosto muito do The Pain era o meu chefão favorito do Metal Gear Solid 3 eu gosto muito do The Pain ele é muito brabo enfim voltando para a história visual está maneiro curti esse choque alternativo e na minha opinião certamente é bem melhor do que o choque ultimate original o choque ultimate original era uma completa piada sabe ele era feito para ser uma piada realmente até ele ser levado a sério demorou mas demorou muito enfim de qualquer maneira o jeito que eles interagiram foi inusitado eu não esperava que o choque fosse meter um migué para cima do Homem-Aranha ele só queria atacar direto e tal sabe dar porrada direto igual ele normalmente faria foi interessante isso cara o cara foi malandro para cima do Homem-Aranha malandro para caraca mas também foi muito eu curti isso de verdade eu curti o choque tipo assim indo com essa pegada diferente eu só senti que faltou talvez um pouco mais de estranhamento tipo assim ele ficar um pouco mais peraí você jogou corda da tua mão jogou teia o que é isso mas também quando a gente para para analisar a cena em si ele não viu exatamente teia né o Homem-Aranha surpreendeu ele ali no telhado então menos mal ele viu só um cara fantasiado batendo papo com ele e falando que vai impedir ele tudo bem tudo bem essas são coisas que passam na minha cabeça agora sim uma coisa que me incomodou um pouco nessa cena foi tipo tá deu uma porrada no Peter caiu lá embaixo na lixeira machucou beleza né o Shocker tudo bem e acabou Peter volta para casa derrotado para tomar sorvete hã? eu fiquei tipo peraí hã? acabou? ué? assim isso me incomodou um pouquinho não foi o fato dele ter sido enganado isso aí tudo bem porque assim o Peter tem um bom coração e ele é muito inexperiente nessa parada ainda então tudo bem ele ser enganado ser tapeado mas é aquela parada que eu falo até para o meu filho seja bom mas não seja bobo ele foi muito bobo aí cara me desculpa o Peter foi muito bobo nessa parte aí bobo demais na moral só que como é que funcionou isso aqui exatamente? tomou uma porrada aí porque assim ele não desmaiou ele só levantou e falou é acho que é isso vou para casa não tentou voltar no telhado ou se tentou o Shocker fugiu ou algo assim sabe é quase como se estivesse faltando uma página sabe dele voltar lá para cima tá bom espertinho vamos ver tu tentar fazer isso de novo aí sei lá sumiu já foi embora o Shocker aproveitou esse tempo para fugir tá ligado sentir que faltou alguma coisa e também tem a questão também de uma pequena coisinha assim uma coisinha assim que eu acho que qualquer fã do Homem-Aranha meio que sabe fica se perguntando tipo cadê a porra do Sítio da Aranha cara e mano eu vi pessoas já criando teoria já elaborando explicações tipo não porque veja bem neste universo o Peter não tem o Sítio da Aranha é por isso que ele tomou essa porrada e beleza se fosse isso mesmo show de bola só que meio que algumas páginas atrás acabou de dizer que o tempo de reação dele e a noção espacial dele estavam fora de série para logo em seguida ele tomar essa porrada aqui de boa de graça algumas páginas atrás foi dito cara eu aguento uma surra para ele ser solado com uma porradinha sabe esse tipo de coisa que eu fiquei tipo assim não foi uma porrada tem muito poder ali mas mesmo assim mas ok a gente sabe que ele não realmente descobriu totalmente o que é o sentido aranha dele mas assim eu tenho certeza que ele tem aquela descrição ali não acho que está ali à toa então ele talvez não tenha ainda descoberto ou percebido sabe se dado conta que tem um sentido dentro dele que avisa ele do perigo e também da questão noção espacial ao redor dele enfim ou talvez quem sabe ele possa até ter sim o sentido aranha mas está se desenvolvendo e por enquanto ele tem apenas a noção espacial mas não tem ainda o aviso do perigo talvez esse poder possa surgir ainda é tipo o que aconteceu lá no tom rola lá né do do último filme que ele estava tendo problema com isso aí depois ele percebeu conseguiu usar tipo isso deve ser alguma coisa do tipo aí sabe né se for algo assim show de bola mas e o tempo de reação Peter que tu falou que estava bem melhor sabe mano porque que você estabeleceu isso pra logo em seguida falar foda-se bom tudo bem a cena foi legal foi maneira só o finalzinho que eu fiquei tipo assim ué tá ligado mas beleza o que importa é que o Peter volta pra casa caraca mano é outra cena é outra cena eu não posso só falar sobre ela eu tenho que deixar rolar porque é muito boa cara é muito boa é por isso que eu perdoa a cena anterior tá ligado porque proporciona uma cena tão boa depois e que me faz passar o paninho passar o paninho de novo tá ligado me faz passar o pano desculpa não tem como então novamente fiquem aí com a cena não eu não acredito que eu caí nessa que eu não sei o que não sei o que lá idiota pode me fazer? mas eu posso comer um sorvete agora Papai? É... Papai? Sim, sou eu, Mei. Fala baixinho. Por que você tá vestido igual o cara do jornal? E se eu te dissesse que é ele que se vestigou a mim? Quê? Eu sou aquele cara, Mei. É que... Eu fui mordido por uma aranha especial, sabe? E ela... Ela... Ela me deu poderes e... Aí eu... Uma aranha mágica te mordeu? É, tipo isso. E é por isso que você nunca tem que ter medo dele, tá? Da roupa... De mim. Tá bom? Desculpa se eu assustei você, meu amor. Vem cá. Oh, meu Deus do céu. Cara, essa cena de pai e filho, cara. Você tá chorando ainda? Não! Você tá fedendo! Isso é porque eu caí no lixo. Mamãe vai ficar nervosa. É, eu vou tomar banho. Não, não pelo cheiro. É. Eu sei. Eu tô querendo contar pra ela. Só não por enquanto. Inclusive, que tal você e eu não contarmos nem pra ela e nem pro Richard? Não agora. Por enquanto, que tal ser o nosso segredinho? Pode ser? Talvez. Talvez. Eu posso te subornar com sorvete? Pode! Mas... Papai. Oi. Eu ainda... Não gosto da roupa. Ela assusta. Tá bom. Eu acho que... Dá pra fazer alguma coisa sobre isso. Oh, mano. Que cena, cara. Cena muito boa. Eu não sei. Eu acho que é porque eu sou pai, mano. Na moral. Mas não sei. Não sei. Cara, o que eu falo dessa cena? O que eu falo dessa cena? É uma cena linda. Isso daqui tá me lembrando, sabe o quê? Tá me lembrando a série do Superman que eu vi também. Lois... Superman e Lois. Que, tipo... A série do Superman, claro, mostra as cenas lá do Superman em ação, ok? Mas tem muito esse momento, assim, contemplativo entre família. Tá ligado? Ele, a Lois, os filhos dele. Que ele tem dois filhos na série. E, tipo, mostra esse lado mais humano do Superman. E eu gosto muito dessa série. Pra mim, é uma das melhores, se não a melhor série de super-herói ali do Superman. E eu não dava nada pelo ator. Porque, tipo, ele é baixo em relação ao Superman, que deve ter ali um em 95, 2 metros, eu acho. Não sei quantos metros que ele tem na real. Mas o ator, se eu não me engano, ele tem a minha altura. Ele tem 1,83, eu acho. 1,82. Eu tenho essa altura. Essa série também, ela meio que me prendeu até o final. Porque, mano, eu gosto muito do Superman. Eu acho que o meu personagem, o meu herói preferido, eu acho que é ele. Percebi isso. Tem muita cena dele com a família. E não é cena que incomoda. Tá ligado? Tem gente que fala, ah, aquele momento lá que aparece o Jonathan, não sei o quê. Chato. Eu não achei nenhuma cena da família dele aparecendo chata. Até quando é só a família aparecendo sem o Superman, eu achei da hora. Essa argumentação que tem de família e tal. Eu acho muito maneiro isso. E vendo isso daqui agora no Homem-Aranha, esse momento mais família, mais humano dele. Tá ligado? Tipo, ele também teve 20 anos até pra construir essa relação com a família. Então deixa o negócio mais aceitável, por assim dizer, de aparecer numa HQ que era pra mostrar o Homem-Aranha ali, porradeiro e tal. Que luta contra o crime, né? Aí de repente, ah, poxa, eu queria ver o Homem-Aranha mais em ação e tal. Mas esses momentos são legais pra poder dar mais uma liga ali pro personagem. Não dizer que ele é só porradeiro, só herói. Mas ele tem um momento dele só humano também. Esses momentos aí são muito bons. Eu achei essa cena muito legal, cara. Que cena linda, cara. Não só fofinha a níveis estratosféricos, tá ligado? Mas muito bem escrita, muito legal. Cara, o meu único problema com essa cena. A única coisa que realmente me incomoda nessa cena, que pra mim é meio complicado de aceitar também, sabe? Me parece, novamente, me parece puta tropeço do roteiro. Que é tipo, é sério mesmo, Peter? Tu só entrou em casa vestido na roupa, sentou no sofá, foda-se, não percebeu tua filha chegando? É sério? É, cadê o sentido da aranha? Por que que vocês me estabelecem de que a noção espacial dele está fora de série? Pra logo em seguida falar, foda-se, o que estabelecemos. Saca, tipo, é isso que eu fico tipo, hã? É desse tipo de tropeço na história que eu tô falando, sabe? Mano, como é que você estabelece? É meio que é como se a história estivesse se contradizendo com si mesma, né? Tipo, ah, eu sou ágil e eu tenho aqui a noção espacial braba e tal. Aí do nada entra a filha dele e vê-lo disfarçado. Sem contar que também foi burrice mesmo dele entrar ali pelo sagom ali, né? Pela parte de fora ali. Entrar uniformizado e, tipo, nem pensou. Poxa, será que não tem ninguém me vendo? Tipo aquela cena que ele botou aqui do Duende Verde, né? Aquela animação antiga. Vendo ele tirando a máscara. Tipo, ele não pensou nisso em nenhum momento. Ele não raciocinou com relações que ele tava entrando na casa dele com aquele uniforme que um dia poderia ser um problema se alguém ver quem é ele ou perceber que ele tá entrando naquela casa. Ele não pensou em nada disso. Então, realmente, foi um tropeço bem feio. ...uma parada pra logo em seguida cuspir em cima dela. Tacar foda-se. É um pouco complicado isso, cara. Tira um pouco da credibilidade do que você tá falando. Então, assim, esse é o meu único problema com essa cena. Novamente, não fez o menor sentido ele ser descoberto tão facilmente. Mas eu não sou contra a ideia da filha dele ser a primeira a descobrir isso. Na verdade, eu acho isso maravilhoso porque, né? Como eu estava elogiando, a cena é maravilhosa, cara. É muito bonitinha e muito bem escrita. O jeito que o Peter lida com a filhinha dele. A filhinha dele, a May, é muito fofa, cara. E também, novamente, né? E é interessante essa questão aí, né? De que a May é aquela que descobre primeiro que o pai dela é o Homem-Aranha. E também era ela que estava segurando na mão dela a chave pra tornar o pai dela um Homem-Aranha. Isso é bem interessante porque, como alguns de nós já sabem, né? Em outro universo, é a May que vira a Garota-Aranha, sabe? Então, é... Novamente, não sei se isso é tipo uma referência, uma piscadinha assim, ó... Pros fãs, sabe? Pros fãs da Garota-Aranha, né? Mas quem sabe? Quem sabe? Talvez seja. Eu senti um pouquinho. É tipo, é logo a May que segurou lá a chave pra transformar o pai dela no Homem-Aranha na primeira edição. É a May que descobre primeiro que o Peter é o Homem-Aranha. Eu achei que isso é propostal. Achei isso interessante. E eu curto muito isso, cara. Eu curto isso demais, cara. E lembra aquilo que eu falei lá no começo dessa história? Sobre a May não gostar da roupa, a roupa assustar ela e tal? E de como já estava muito óbvio pra onde se levar na história e tal, né? Aqui, pra quem tinha alguma dúvida ainda, né? O que eu acho difícil, mas pra quem tinha alguma dúvida, aqui fica muito claro de que vai ser a May. A inspiração pro Peter trazer o uniforme vermelho. Vai vir da filha dele, cara. Mano, esse tipo de coisa aí. Acho que eu tô arrepiando aqui, cara. Lembra que eu falei, né? De que a roupa, o uniforme tem que partir do Peter, cara. Tem que partir do coração dele. E o que melhor do que realmente o próprio coração dele, encarnado na frente dele, inspirando ele pra isso. Porque é isso que a filha dele é, cara. Os filhos dele são o coração dele. Então, cara, que coisa maravilhosa. Caralho! Isso é muito legal, cara. Isso é muito... Que ideia foda! Saca? É algo tão simples. Não é, tipo assim, a coisa mais genial do mundo. Mas é algo tão legal, cara. É tão bonito ver isso, cara. Que valorização maravilhosa dos filhos do Peter. E falando em filhos do Peter, eu espero muito ainda ter mais do Rickard. Eu quero muito ver mais do Rickard também. Mas também é muito legal ver esse segredinho agora que o pai e a filha vão manter entre si, né? E também é aquilo que eu falei, né? E também é engraçado que a May fala, tipo, mamãe vai ficar nervosa. Sabe? Conta pra ela, sabe? E é bom ver de que o Peter tá realmente planejando contar pra eles, né? Honestamente, mano, poxa. Eu realmente espero que ele consiga contar pra eles. Porque nunca acontece isso, né? É sempre assim, todas as histórias. Não, eu vou contar quando chegar a hora certa. Eu vou contar pra ela assim. Não conta. Descobre sozinha. E aí é muito pior. Não tô falando só de história de super-herói, não. Qualquer história com plot, com segredinho que tem que contar pra alguém, mas não conta os caralho. Mano, tomara que eles façam diferente. Porque, mano, eu prefiro muito mais uma cena onde o Peter senta com a Mary Jane e com o Rickard e tem uma conversa madura, legal, bem escrita, contando tudo o que ele tá fazendo, tudo o que ele sente pra revelar pra eles e tal. E eles tendo essa conversa legal, bem escrita. Eu prefiro muito mais isso do que... Você mentiu pra mim? Como você pode fazer isso? Ai, meu Deus, que cena diferente. Nunca vi uma cena assim antes? Oh, meu Deus do céu. Você mentiu pra mim e, apesar de eu saber que você me ama muito, eu vou ficar chateada com você? E vamos parar de nos falar durante muito tempo pra depois eu te perdoar? Caraca. Não aguento mais, cara, esse tipo de plot. Assim, dá pra ser legal também, se for bem escrito, beleza. Só que, sei lá, eu gostaria muito de que a gente fosse mais pra esse lado. Que ia ser interessante. É, opinião própria minha, né? Mas seguindo em frente. Não, seria interessante mesmo. Para uma cena onde o Wilson Fiske está em reunião com um dos membros do Conselho do Criador. Eeeeh. As explosões e tal, bem onde o Fiske faz os negócios bizarros dele e tal, né? Tá atraindo uma certa atenção do público pra isso. Tanto é que é nessa cena que a gente confirma aquilo que o Ben e o Jonah já tinham deduzido. De que o foco do clarindiário em falar apenas do cara que joga a corda pelos prédios, o maluco que joga a teia pelos prédios, enfim. E não prestar atenção no cara com planador que está claramente tentando matar o Fiske por algum motivo. E mesmo essa distração não é o suficiente. O Henry se mostra claramente insatisfeito. Falar pro Fiske. Olha, tu falou aí que essa distração vai ajudar a servir a gente e tal, nossos propósitos. Mas não, 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 não. Você entendeu errado. Você que serve a gente. A gente dividiu os territórios entre nós e demos umas migalhinhas pra gente como você brincar de ser rei. Então resolve essa merda. E apesar do Harry Duggary ser um cara realmente bem poderoso, o Fiske não se é covarda não. E é, rapaz... Ele não se trata de um homem normal que joga por regras normais. Ele é poderoso. Talvez mais poderoso do que você imagina. Mas eu não o subestimo. Eu vejo a plena medida de minhas terras. Assim como vejo a plena medida de inimigos em meus muros. Pois eu não brinco de ser rei. Eu sou... Um rei. Então acha como tal. Foram-lhe dados grandes recursos. Eu sugiro que os use. Eu sugiro que os use. Eita. E aí, mano? Novamente esse cara do tapa-olho, mano. Quem é esse cara, mano? Mano, assim... Agora... Tá muito claro que isso aqui não é só um capanguinha comum, não. Que papo é esse de... Foram-lhe dados grandes recursos. Como se o cara estivesse apontando pra ele. Pera lá. Quem é esse careca, mano? Quem é esse cara? O cara falou grandes recursos? Assim, eu imagino que grandes recursos não vai ser o abutre. O abutre não é fraco, mas também não é um grande recurso, né? E esse cara, mano... Enfim... E também, cara... Toda essa cena também me fez... Me dar conta de que, tipo assim... Mesmo se o Peter impedir o rei do crime e tal... Resolver o problema da cidade, né? Enfim... A gente tem que lembrar de que... Tudo o que tá acontecendo no mundo... Ainda é demais pro Peter. Sabe? Ele precisa de ajuda. Porque só esse cara... Só o Capitão Britânico que tá acima do Fisca aqui... Só esse cara... Eu imagino que já seja demais pro Homem-Aranha lidar. Porque... Vamos dizer que esse cara... É... É fortinho. Machucou o Thor. Feio. Sabe? Então... Caraca. Então assim... Sabe? Complicado. Entende? Então, a gente tem que lembrar de que... Essa história toda... Vai ter o seu enredo sim. Vai ter o seu plot. Vai ter o seu começo, meio e fim. Show. Mas tudo isso está sendo construído, né? Pra um grande evento, pra uma grande batalha épica. Pra salvar o mundo inteiro. Então aqui, neste pequeno momento da história, ficou esse grãozinho do que vem pelo futuro. Mesmo que o Peter vença o Rei do Crime, ou qualquer outro vilão que tem na cidade... Nós sabemos que no horizonte, vem algo muito maior pra ele enfrentar. E depois disso, temos uma página maravilhosa do Peter conversando com a Mary Jane por mensagem. E ela perguntando se ele já está quase chegando em casa. Ele fala que, na verdade, não. Ainda tem trabalho. E ele fala que, tipo assim... Ah, que eu fiquei de resolver uma coisa aqui, né? E tal. Mas não precisa me esperar, não. Pode dormir. Não tem problema, não. E aí ela fala... Ela manda a foto, tipo... Dormir? Que que é isso? Cara, novamente. Que não tem como, cara. Eu não tenho como não ficar igual o Peter nesse quadro aqui. Tipo assim... Meu Deus, eu amo todos vocês. Tá ligado? É muito bonitinho, cara. É muito fofinho. Amei o Rickard brigando ali no fundo, tá ligado? Sabe? Coisa de irmão, né? Enfim. E aqui nós temos depois um quadro, logo em seguida, do Peter armando a máscara dele e tal, né? Porque aparentemente ele escutou o barulho do banco sendo assaltado. Tem um crash grandão ali, né? Com a janela quebrada, né? Enfim. Só que neste quadro aqui, do jeito que o fundo do quadro está desenhado, perceba que antes disso é só as nuvens ali atrás. Aí de repente fica vermelho, tendo um efeito tipo... E aí eu pergunto, será que isso aqui é o sentido aranha? Ele sentindo uma distorção na noção espacial dele? Porque novamente, pra quem não sabe, essa é uma das maneiras que o Peter encontra os crimes. Ele sente no sentido aranha dele. É como se fosse realmente um radar. Então eu fiquei me perguntando. Claro, isso pode não ser o sentido aranha, pode ser apenas uma página com efeito dramático de atenção, tipo... Sabe? E tendo um efeito dramático atrás e tal, né? Mas faz a gente questionar, né? De fato. De passagem, eu não tinha comentado ainda, mas eu acho muito legal o jeito que a máscara é desenhada subindo na cara do Peter, sabe? Uma parada meio tinta, meio grafite, né? Que é a nanotecnologia, né? Mas é diferente das nanotecnologias que eu tô acostumado a ouvir nas histórias, tá ligado? É quase uma parada mais... Não sei que palavra eu tô procurando. Meio grafite, meio tinta. Não sei explicar. Meio spray, sabe? O negócio fica meio... Parece que fica um pouco flutuando no ar. Muito legal, cara. Muito maneiro. Eu tô gostando de como até agora, pelo menos, né? O traje não tá cheio de mil pirocópteros diferentes, tecnológicos e os caralho, caceta. Não, ele tem algumas tecnologias, sim, aqui e ali, mas, no geral, parece mais uma roupa chique do que algo que, sabe, faz tudo por ele. Gosto muito disso, cara. Muito legal, muito maneiro. Até agora, esse traje tá maravilhoso. E é aí que temos o reencontro do Peter com o Shocker. Pelo jeito, ele tava realmente roubando o mesmo banco de antes. O que, né, realmente parece confirmar de que, no primeiro encontro dos dois, ele derrubou o Peter, fugiu, e aí o Peter voltou lá pra cima do prédio, provavelmente, né? Não achou o Shocker e voltou pra casa. Porque, assim, olhando por esse quadro aqui, é, parece ser realmente o mesmo telhado e o mesmo banco. O que, show, explica o meu questionamento de mais cedo. Mas, novamente, custava uma paginazinha só pra mostrar isso, tá ligado? Ficar juntando aqui as peças pra poder descobrir, porra? E, bom, rapaziada, sobre a cena a seguir... Bom, novamente, deixa rolar, vai. Ih, rapaz, vamos ver o que aconteceu dessa vez. Segundo round. Hum. Hum. Belezura. Opa! Olá! Que engraçado a gente se encontrar de novo, né? Hum. É, né? Quais as chances? Sabe como chamam uma coisa que alguém faz na mesma hora todos os dias? Hábito. Um hábito. E você, senhor, tem uns hábitos bem feios, sabia? É, mas aí também... Quem é que não tem? Boa tentativa. Mas não boa o suficiente. Mas quem... é... você? Qual é, amigão? A gente já teve esse papo. Eu sou o cara... Que para gente como você. Meu Deus. Eu acho que você quebrou minhas costelas. É, foi mal. Eu não conheço minha força direito ainda. Minha... Minha esposa. Hã? É minha esposa. Ela está morrendo e a gente não tem dinheiro. Então não dá para vagar pela cirurgia que ela precisa. Pô, mano. Eu não tenho escolha, cara. Mano, eu não... No lugar do Homem-Aranha, eu ia ficar, tipo, pensando. Pô, será que esse cara está falando a verdade mesmo? Será que o que esse cara estava dizendo aqui bate com a realidade? Eu já ficaria com o pé atrás, tá ligado? Tipo, mano, o cara veio todo bonzinho para mim na primeira vez e me dá um choque e me joga longe. Aí agora vai com esse papo de esposa para... Pô, sei lá, mano. Ela precisa disso. Não sei, pode ser verdade. Se estivesse no meu lugar, não faria o mesmo? Não. Meu Deus, eu... Eu sinto muito. Eu não fazia ideia que você... Pera aí. Isso... Isso é verdade? Hã? O que você acha? Ah, cara, de novo não... Ah! Coé, mané. Ai, caraca, mano. Mano. Ah, caramba, mano. Tá vendo? Não dá, não dá para acreditar num cara desse, bicho. Não dá. E o outro ali só observando de longe, mano. Ok, rapaziada. Pô, mano, como é que ele não conseguiu desviar disso, cara? Vamos conversar sobre essa cena. Primeiramente, acontece aquilo que a gente já supôs que teria acontecido no primeiro encontro dos dois, né? De que é o Peter ser derrubado e o Shock erra para fora. E, novamente, me faz ficar, tipo assim, poxa, mano, só uma porrada e você nem tentou ir atrás, nem tentou perseguir. Não tinha estabelecido de que você aguentava uma surra? E os caralho? De sério? É só um tirozinho do Shocker e acabou? Game over? Não consegue levantar a tempo para ir atrás dele? Porque, tipo assim, mano, olha o método que o Shocker se move pela cidade. É, tipo... Jogando laser para poder pular altão. Não é o método mais discreto do mundo, né? Eu acho que dava para o Peter levantar dessa lixeira, jogar umas teias e ir atrás, ir escutar. Mas não, aparentemente ele se machuca tanto que demora muito dele sair dali. E aí, novamente, eu fico questionando. Por que me estabeleceram que ele aguenta uma puta surra se ele mal aguenta uma porradinha? Poxa, Marco, mas um tiro do Shocker é uma porradinha? Cara, é. Mas, assim, eu estou ligado que o que o Shocker faz, geralmente, é um ataque que acaba com o ser humano normal. Mas, mano, pelo amor de Deus, não aguentar um tirinho do Shocker, você está de sacanagem, né, mano? E, assim, não foi nem só isso que me incomodou, cara. Assim, vamos lá. O fight que eles estavam tendo, eu estava achando maravilhoso. Primeiro lugar muito bem desenhado, foda pra caralho, legal os diálogos. Gostei como o Peter primeiro jogou a teia na cara do Shocker para ele não poder enxergar direito. Depois metei um socão. Gostei do Shocker ficar, tipo assim, caralho, acho que tu quebrou uma costela minha. Assim, maneiro isso, legal, porque você vê que o Shocker está usando um tipo de colete, um tipo de armadura e tal, e mesmo assim, doeu pra caralho o soco. Isso porque eu imagino que esse Peter está se segurando. Primeiro lugar porque ele tem um bom coração. Segundo lugar porque nós vimos que ele já tem uma certa noção do quão forte ele é. Então eu imagino que sim, ele também segurou esse soco. Agora, o que me incomoda é tipo assim, poxa, mano, ele caiu de novo no truque? De novo? Cara, a primeira vez eu super entendo, cara. O Peter tem um bom coração, sabe? E ele quer ver o melhor das pessoas. Então faz sentido sim ele baixar a guarda e o cara conseguir se aproveitar dele. Gente, eu sei que ele é um homem-arão inexperiente, um herói inexperiente, tudo bem. Mas, gente, vamos lembrar que ele é um homem, homem adulto de 35 anos de idade, conversando com um bandido. O quão forçado é ele cair duas vezes nesse truque? Eu entendo que ele tem um bom coração, mas, mano, já era pra ele ter vindo pra esse encontro bem mais preparado, né? Tudo bem que ele fica tipo, não, peraí, isso aí é verdade? Mas mesmo assim, caiu na pegadinha, de novo, sabe? Não teve reação pra isso. Pra mim, o erro aqui foi tipo assim, cara, quer botar que ele quase, quase caiu de novo? Pode botar, de boa, faz parte do primeiro instinto do Peter querer acreditar no melhor das pessoas. Sentir pena, ter empatia com o vilão, com o bandido, seja o que for. Isso, beleza, isso aí tudo bem. Só que era pra fazer isso ligado, prestando atenção. Pra mim, isso aqui foi o maior tropeço dessa história. Disparável, foi tipo assim, pô, mas aí tá sendo um idiota, né, Peter? Aí não é mais inocência, aí já é burrice, né? Diferente. Isso, pra mim, foi a pior coisa dessa edição. Isso estraga a edição? Claro que não, a edição, no geral, é maravilhosa. Eu só fico tipo, poxa, aí forçou pra caralho. Não, não, desculpa, gente, gente. Forçou e forçou pra caralho. Forçou com força. Forçou muito, forçou demais a amizade aqui. E, poxa, novamente, tão facilmente resolvível, tá ligado? É só colocar a mesma cena, só que a partir do momento que ele fala, peraí, isso é verdade? O Joker vai lá e fala, o que você acha? Aí era pro Joker atirar, o Homem-Aranha desviar e bimba na cara dele pra nocautear o cara. Exatamente. Prendi o Joker. Se a ideia era reaproveitar o Joker pra alguma outra coisa, tudo bem, alguém solta ele da prisão, sei lá, a gente resolve isso aí, sabe? Dá pra resolver. Eu só acho que o Peter tomar no cu de novo, da mesma maneira, não, aí já é meio idiota, tá ligado? Gente, porque, gente... Pra caraca, hein? Não estamos falando de um adolescente de 15 anos de idade e herói inexperiente, não é? Um homem adulto de 35 anos de idade falando com um bandido depois de já ter sido enganado por esse bandido. A cena que mostra que o Homem-Aranha não tem nem tempo de reação, nem sentido aranha e nem resistência pra aguentar. Sendo que, poucas páginas atrás, tinha estabelecido justamente que ele tinha tempo de reação, noção espacial e resistência pra tudo isso, tá ligado? Caralho, você entende que, tipo assim, isso que pra mim foi foda. Mano, se quer tanto assim colocar o Homem-Aranha pra tomar no cu duas vezes na mesma edição, tudo bem. Mas então não estabelece de que ele tá sentindo de que, nossa, o meu tempo de reação, cara, tá fora de série. Minha noção espacial tá incrível, minha velocidade, caralho, moleque, minha resistência, porra, eu aguento... Mano, eu aguento qualquer coisa. Não estabelece isso então, cara. Porque, mano, a narrativa briga consigo mesma, sabe? Aí vai do famoso power scaling, tá ligado? A escala de poder. Mano, em qualquer história fictícia, que tem batalhas, poderes e tal, você precisa estabelecer muito bem como funciona a hierarquia de poder do universo. Porque se os poderes não fazem sentido, se o que é estabelecido é logo jogado pela janela na próxima página, então não tem porquê eu dar uma foda pro que tá acontecendo. Entende? Se numa cena eu vejo o Wilson Fisk quebrar o crânio de um homem com as próprias mãos, mas na cena seguinte uma mulher derruba ele com uma bolsa, você entende como a história vai pra casa do caralho? A credibilidade é jogada no lixo e aí fode muito com a tua imersão e experiência? Enfim, então pra mim esse aqui foi o maior ponto de vacilo disparado. E pior, quando você vê essa imagem aqui dele, ah cara, de novo não, não parece que tocou o sentido do aranha? Tipo assim, não sei se ele tem umas linhas perto da cabeça dele, sabe? Como se ele estivesse escutando um... Pra ele ter que desviar, a imagem parece indicar isso. Lembra que eu... É, aquela parada, pela inexperiência dele, de repente ele não deu bola pra esse sentido do aranha, achando que era só alguma impressão dele, mas eu acho que ele vai prestar a partir de agora mais atenção nesse sentido dele. Eu falei de tipo assim, cara, cabe ao Peter decidir como reagir ao sentido do aranha, porque uma coisa é o sentido do aranha tocar e o Peter não reagir, então ele vai ser acertado. E aqui, assim, visualmente parece indicar que tocou sim, e o homem era com o seu grande tempo de reação fora de série, só ficou parado e tomou uma porrada. Enfim, eu sei que eu falei bastante sobre isso, porque é por causa que isso realmente me incomodou, isso aqui eu achei que foi ultra desnecessário, sabe? De uma história que tava, porra, beirando a perfeição. Nossa, Marcos, entendi. Então você odiou a história, Marcos? Você odeia o novo Ultimate Homem-Aranha? Você odeia o Jonathan Rickman? Você odeia o Marco Chichento? Você odeia o Homem-Aranha, Marcos? Exatamente o que eu falei, perfeito. É óbvio, caralho, que isso não muda em nada o fato que a história está maravilhosa. Ainda é uma história que eu estou amando, estou apaixonado por essa história. Mal posso esperar pela terceira, gente. Está maravilhoso. Só que, galera, eu não passo pano quando é um negócio que eu vejo que está, na minha visão, claramente mal escrito. Claramente tirando qualidade da história. Então, tipo assim, se a primeira edição foi, tipo, nota 10, nota 9, tá ligado? Essa aqui já foi nota 7,5, 8, tá ligado? Só por causa disso. Só por causa dessa completa inconsistência de narrativa. Nos deixando completamente confusos. Tá, quão forte é esse Homem-Aranha, então? Tá ligado? Eu entendi que era para mostrar a inexperiência do Peter e tal, beleza. Mas tem forma de mostrar isso. Sem cagar para o que você acabou de estabelecer, tá ligado? Você quer um exemplo mais digno? Por exemplo, se o cara queria muito mostrar que o Homem-Aranha foi feito de trouxa duas vezes na história, Então faz o seguinte, deixa a primeira cena exatamente como ela é. Na segunda, acontece a mesma coisa, ele é enganado, só que dessa vez ele desvia, bate no Shocker, Shocker acerta outra porrada nele, machuca o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha vai lá e vence, venceu. Só que ele sai mais machucado. E pensando, tipo assim, caraca, cara, ai, 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 nossa, o cara me enganou duas vezes, mano. Ai, que droga, ai, isso vai doer amanhã. Sabe, algo assim? Porque aí, beleza, estabelece que ele é inexperiente, foi enganado duas vezes, só que pelo menos conseguiu recuperar na segunda, sabe? Conseguiu dar um jeitinho ali. Só que ainda mantém a consequência dele voltar machucado pra casa. O machucado desnecessário, se ele tivesse prestado mais atenção e sido mais esperto que o bandido. Entendeu? Porque aí, beleza, mantém a ideia dele ser feito de trouxa, tá ligado? Só que sem causar essa sensação de, hã? Mas é, o Shocker foge, de novo. Mas aí nós vemos algo interessante, que é o Shocker sendo visto, ou talvez até vigiado, né? Pelo Duende Verde, ou pelo menos, né, o cara na armadura verde, né? Eles não sabem como ele vai se chamar, mas enfim. Vendo Duende Verde vigiando ele, o que faz até a gente se questionar. O Duende tava vendo tudo isso acontecendo só parado olhando? Ou ele só viu o Shocker pulando de pra lá e pra cá, tá ligado? Interessante. Bom, por enquanto, ainda é um completo mistério as questões sobre esse Duende. A gente não sabe nem se ele vai tentar impedir o Shocker ou não. Vamos ver na próxima edição, né? O que vai acontecer. E aí, então, nós vamos para a última página, que talvez seja a melhor dessa edição inteira. Que, mais uma vez, eu acho melhor deixar a história falar comigo, né? Deixa, 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 deixa pra nós. Ok, nos últimos dias eu não só consegui levar uma surra duas vezes, mas eu também consegui a façanha de revelar sem querer minha identidade secreta pra minha filha. Que pior que isso, eu, 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 eu assustei ela. É, Peter, não foi mal, não. Foi péssimo. Admite, cara. Talvez, você não leve jeito pra isso. Talvez eu, ah. Papai, eu fiz o desenho da sua aranha. Espero que goste. Você é o melhor. Te amo. Bem. Ou talvez eu tente um dia a mais. Legal. Aqui acaba a segunda edição, desta maneira maravilhosa, linda. Como eu disse mais cedo, né, cara? A filha dele, se é aquela que inspira ele a mudar o traje, é algo, é algo maravilhoso, né, cara? Tipo, eu quero muito ver como é que vai ser isso. Se ele vai mexer numa configuração do traje ou algo assim. E o traje vai mudar pra essa cor, não sei. Tem um teaser super esquisito, que mostra várias roupas diferentes de homens-aranhas diferentes no Peter, saca? Mostra o Ben Raleigh, mostra o Miguel O'Hara, what the fuck, tá ligado? Oxe. E eu fiquei até pensando, tipo assim, pô, será que o traje tem uma opção de escolha? Tipo no Homem-Aranha PS4, você vai lá escolher o traje, tudo, 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 e algo assim? Eu espero que não, que eu acho que vai ser muito, sei lá, muito bobo, sabe? Eu preferiria muito mais que ele realmente pintasse o traje dele ou algo do gênero, sabe? Isso seria interessante. Ou pelo menos configurasse as configurações do traje ou algo assim, sabe? E ele fosse montando o padrão de desenho, o padrão de cores e tal, do que ele só pegar uma cor já pronta. Tomara mesmo, cara, que de alguma maneira seja dele a customização, sabe? Dele, no caso, inspirado no desenho da filha dele. Porque é muito especial isso, mano. É muito especial a May estar inspirando ele a fazer um traje mais amigável, né? Um menos agressivo no visual, saca? Então tomara, cara, tomara. E inclusive, não sei se vocês perceberam, rapaziada. Eu imagino que quem leu em português não pegou essa referência porque isso não foi muito bem traduzido na edição que eu vi aqui traduzida, né? Mas no inglês, no original, a última frase do Peter nessa edição meio que é uma referenciazinha. Porque ele fala... Maybe I'll give it one more day. One more day. Talvez eu dê um dia a mais, né? Um dia a mais. Que é justamente a pior história do Homem-Aranha de todos os tempos. Marcos, pecados pretéritos. Não, não é pior. Não é pior. Desculpa, não é pior. Pecados pretéritos já foi até desfeito. E tu tá de barriga cheia. Tá, ô, fã da Gwen? Tu tá de barriga cheia. Um dia a mais matou o Homem-Aranha pra sempre nos quadrinhos. E ele nunca mais se recuperou disso, ok? Um dia eu faço um vídeo sobre um dia a mais. Mas, enfim, ponto é. Cara, eu acho muito sus o Jonathan Hickman botar one more day escrito aqui na última página e tal. Como quem não quer nada, tá ligado? Eu genuinamente senti que era o Jonathan Hickman, tipo assim, Abraçamos os fãs, tipo assim. Gente, a gente sabe que era pra isso aqui ter acontecido no universo meio-meia. A gente sabe. Era pro Pete ter tido a filha dele, depois o filho dele e tal. Nós sabemos, gente. Sabemos que era pra ter acontecido isso. Mas vocês vão ter isso aqui, pelo menos. Enfim, eu achei que foi uma referência muito legal pra não falar pra vocês, sabe? Eu achei genial, cara. Achei muito uma piscadinha assim, ó. Pros fãs, sabe? Até algo tipo, relaxa, galera. Tá com pai a história. Ou algo assim, né? Claro que eu imagino que alguns fãs bem mais pessimistas vão estar pensando. Não, Marcos. Isso, na verdade, é um indicativo de que o Ultimate vai ter o seu próprio um dia a mais. Não, não, não. Cara, eu entendo a preocupação. Porque, novamente, ser fã de Homem-Aranha, se importar com o Homem-Aranha do fundo do coração e sempre querer o melhor produto pra ele, é foda. Nós só fomos pra caralho. Nós temos que estar acostumados com a merda, com o cheiro de merda e com o gosto de merda. É assim que é atualmente. Atualmente, eu entendo. Atualmente, é assim. Mas, cara, tenha mais esperança. Pensa comigo, sabe? Mano, a narrativa total demonstra o que é pra você? De que é um Peter Parker desmotivado, só que inspirado pela sua filha a aguentar pelo menos um dia a mais. Sabe, tipo, pensa um pouco sobre isso. Reflete e sente isso no seu coração, cara. É um Peter Parker que tava desmotivado, já querendo desistir, mas que a sua filha, aquela que foi tirada dele do universo original, a sua filha é aquela que inspira ele a aguentar, a resistir, perseverar por um dia a mais. Isso não parece pra você um puta abraço nos fãs do Jonathan Hickman, cara? Olha, cara, pra mim isso não tem como ser por acaso. Eu acho que ele sabia muito bem o que ele tava fazendo ali quando ele escreveu isso. É lindo, cara, pra mim. E isso é muito lindo, mano. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu te pediria pra tentar ter um pouco mais de otimismo no seu coração. Beleza, meu querido companheiro fã de Homem-Aranha? Beleza? Claro, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe se essa história vai decepcionar lá na frente. Não sabemos. Tomado é que não. Esperamos que não, mas não sabemos. Então, vamos tentar ter mais esperança por enquanto. E tentar, né, curtir essa jornada que até agora tá maravilhosa. E é isso, rapaziada. Esta foi a segunda edição do novo Ultimate Homem-Aranha. Como sempre, eu mantenho o máximo de transparência que eu posso passar pra vocês. A história, no geral, foi maravilhosa. Vários momentos maravilhosos. Traço lindo. Mas, sim, teve tropeços aqui e ali que, sim, afetaram, sim, a qualidade da história pra mim. Já não foi no mesmo nível da primeira edição. Mas foi muito bom mesmo assim. E eu espero que tropeços como esses não voltem a acontecer, sabe? Eu espero que o Jonathan Hickman encontre maneiras mais inteligentes mesmo, sabe? De circular essas situações sem sacrificar algo que foi estabelecido. Novamente, no geral, principalmente, né, nos pontos mais importantes. Que é o núcleo do Peter Parker, sabe? Que é a humanidade do Peter, o coração do Peter, a família do Peter. Tudo isso tá maravilhoso. Maravilhoso. Tô amando esse universo Ultimate novo. Tá muito legal, cara. E tô muito empolgado pelo que vem pela frente. Eu acredito que só tem a melhorar cada vez mais, sabe? E, novamente, mesmo que lá na frente a história volte a dar tropeços aqui e ali, não é como se estragasse toda a experiência, né? O que importa é que a experiência, no geral, esteja boa, digna, bem escrita. Enfim, que é o que o personagem merece, é o que os fãs dele merecem. Então é isso, rapaziada. Agora que a gente passou pela história dessa edição, lembram que eu fiquei de falar algo com vocês no final do vídeo? Fala. Então, eu gostaria de dedicar essa parte do vídeo só pra isso. Claro que, se você aí só queria ver a história e não tem mais interesse de ficar me escutando... Bom, cara, então, muito obrigado por ter me escutado até agora. Te vejo no próximo vídeo. E pros que ficaram, ok, vamos lá. Gente, o primeiro vídeo foi um sucesso estrondoso. O maior sucesso desse canal, na verdade, né? Em uma semana, eu peguei 50 mil views naquele vídeo. E enquanto eu escrevo esse roteiro, tá com quase 80 mil views. E lembrando que eu era um canal de 20 mil, tá? Quando eu lancei esse vídeo. E assim, honestamente, eu nunca liguei muito pra número, tá ligado? Só, obviamente, o suficiente pra saber se o vídeo tá indo bem, se lucrou legal. Assim, o padrão saudável do criador de conteúdo, tá ligado? Só que esse vídeo em especial... Esses números, dessa vez, foram bem importantes pra mim, cara. Porque nos últimos vídeos mais bem elaborados que eu fiz do Homem-Aranha, saca? Um era um filme que tava no hype, né? O outro, eu arrisquei um pouquinho mais e falei do jogo, que também tava no hype. Mas apesar do público gamer também ser bem grande, ele já é, né? Um pouquinho mais linchado que o público de cinema, que é um público mais casual. E, mano, é claro que eu também fiquei muito feliz com o resultado desses vídeos. Porque, tipo, cara, eu acho que não tinha nem 10 mil inscritos quando eu fiz o meu primeiro vídeo do Aranha Verso. E quando eu fiz os vídeos do Aranha PS5, eu não tinha nem 20 mil inscritos. Eu mal tinha 15 mil. E eram vídeos enormes. Assim como esse também tá enorme. 40 minutos pra cima. E com eu indo contra a maré, indo contra o que todo mundo tava falando na época. E pra um canal pequeno. Mano, isso é a receitinha do desastre. Tutorial de como flopar um vídeo. E, mano, pra minha surpresa, todos esses vídeos foram sucessos no canal. Eu me surpreendi com a quantidade enorme de pessoas que não só concordavam comigo, mas mesmo não concordando com tudo, né? Começaram a, pelo menos, ver as coisas por um outro ângulo. Que não tinham parado pra tentar ver antes, saca? Claro que, eventualmente, atingiu também, né? O coraçãozinho de alguns extremistas aí, né? Aluguei um triplexizinho na cabeça de uma galera. Tomei um hatezinho e tal, né? Mas, mano, eu sempre vi isso como algo absolutamente positivo. Porque eu tava furando bolhas. Incomodando, quem tem que incomodar mesmo? E criando discussões e conversas onde antes era só mono-opinião. E cês me conhecem, rapaziada. Eu não sou fã de mono-opinião. Visões diferentes são necessárias e sempre bem-vindas. Onde eu quero chegar com tudo isso? Não me entendam errado. Isso aqui não é pra ser uma massagem de ego ou algo assim. Nossa, gente, olha como é que eu sou incrível. Não é essa a intenção. Mas já já eu falo sobre isso, tá bom? Ponto é, esses vídeos deram muito certo. Mas, apesar das barreiras deles, né? A minutagem grande, indo contra a maré. Ainda assim, eram assuntos mais fáceis de interessar o público, saca? Filme e videogame, pô, show de bola, tranquilo. Mas, e HQ? Por quê? Histórias em quadrinhos é de um público muito, mas muito mais ninchado. Então, quando eu preparei aquele vídeo, apesar de eu ter feito com tanto carinho, honestamente, já esperava que não fosse ir tão bem assim. Cara, de verdade, pra mim, se batesse 20 ou 30 mil views depois de um tempinho no canal e tal, eu já consideraria um puta sucesso. Porque teria chegado pelo menos no nível do vídeo do Aranha PS5. E vocês conseguem imaginar o tamanho do meu sorriso. Depois que o vídeo lançou, quando eu fui olhar mais tarde, não era nem meia-noite. E já tinha batido 20 mil views. E isso, pra mim, foi tão especial, porque HQ é o que eu mais queria falar com vocês sobre. E, na visão que eu tinha, esse era o assunto mais difícil de falar sobre. Chegar nas pessoas, saca? E outra coisa muito especial também, aquele vídeo que eu fiz foi repleto de felicidade, cara. Pela primeira vez, em muito tempo, eu tava criando conteúdo sobre algo que eu tava amando falar sobre. Era algo que eu tava amando em relação ao Homem-Aranha. Não era sobre uma preocupação ou decepção, era pura felicidade. E justo esse vídeo deu tão certo. O maior sucesso do canal. Então, novamente, não é como se isso aqui tudo fosse uma massagem de ego em mim mesmo ou algo assim, não. É mais como uma comemoração, sabe? Eu tô plenamente feliz com o resultado desse vídeo. E, claro, eu agradeço e muito a vocês também. Foi um prazer ler os comentários de vocês. Eu sempre fico muito feliz de ver o feedback da galera. Mesmo que eu não consiga responder todo mundo. Eu me esforço pra ler o máximo que dá. Tudo bem que eu não sei se esses vídeos vão continuar dando tanta view. E nem tenho muito essa expectativa pra falar a verdade, rapaziada. Porque, assim, é bem comum que, conforme os capítulos vão lançando, que o número de views vá diminuindo também. Geralmente, é o primeiro capítulo que chama mais atenção e desperta mais interesse e tal, sabe? Geralmente, esse é o que tem mais view. E eu também imagino que, se eu continuar fazendo essas reviews, lá pro capítulo 12, 18, 25 ou sei lá até onde vai, que já vão ter bem menos views, saca? O que, tudo bem. É o normal, é o esperado. Mas se esses vídeos continuarem dando certo o suficiente, é garantido que eu continue com eles pra sempre. E se não derem mais tão certo assim, vai ser mais difícil, vai demorar mais. Mas eu também pretendo continuar. Mas pelo amor a coisa mesmo, saca? Então, assim, vamos lá. Já foram aqui, vídeo de filme, deu bom. Vídeo de jogo, deu bom. Vídeo de HQ, deu bom. Agora, falta testar com HQ fora do hype. E HQ que não seja só de Homem-Aranha. Vamos ver se vai dar certo pro futuro também. Será? Mas pro futuro. E mais uma coisa, rapaziada. Eu acho muito apropriado o tema do primeiro vídeo ter sido justamente esperança. Porque, pessoal, eu imagino que não é surpresa pra ninguém de que seguir uma carreira no YouTube, alavancar um canal pra cima no YouTube, não é fácil. Muito menos hoje em dia. Especialmente se você não é um canal que fala de treta, de assunto do momento, fofoca, essas coisas, sabe? Nada contra esses canais, tá? Só pra deixar bem claro. Mas o ponto é de que não é fácil. E até pra esses canais também. Assim, na verdade, qualquer canal tem seus momentos de desânimo, sabe? De que você fica meio desmotivado, você fica se perguntando. Pô, será que vale a pena? Será, cara? Será que eu continuo com isso? E assim, qualquer um tem esse momento. É a coisa mais normal do mundo. E assim, nem só no YouTube, na verdade, né? Em qualquer carreira tem isso. E eu achei tão apropriado o tema do primeiro vídeo ter sido esperança. Porque ver todo o sucesso estrondoso que aquele vídeo foi, e de eu falando justamente da coisa que eu mais queria falar, e de que era a coisa que eu sentia que menos ia dar bom em questão de lucro, saca? Não tem como eu não ter sido preenchido por esperança, entende? É quase como se o tema daquele vídeo e tudo que ele representava pro Homem-Aranha, e pro que os fãs sentem em relação àquela história, transcendesse pra vida real, pra minha vida. E, obviamente, eu devo isso também a vocês. Porque, novamente, mesmo que esse segundo vídeo aqui não vá tão bem assim, e eu não sei, eu não posso ver o futuro. E tá tudo bem, porque com tudo isso de gente me apoiando, me motivando, não só as pessoas que eu amo, mas também as pessoas que eu consigo tocar com o meu trabalho, e com a minha pessoa, com tudo isso de apoio, eu sei que dá pra aguentar um dia a mais. Muito bom. Chegou o fim? Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o nosso querido e amado Marcos Seifeiro, tá? No canal Marcos Seifeiro, muito bom. Não tenho mais o que falar, o que eu tinha pra falar, eu falei no meio do vídeo. E, realmente, essa história do Homem-Aranha aí, eu tô curtindo demais. Não sei se pelo fato de ser pai, ele falou no primeiro vídeo que eu assisti que ele não gostou muito do Homem-Aranha barbado, assim, tal. Mas eu, particularmente, achei legal esse estilo dele, né? Também, como eu falei e repito, sobre a questão da família dele, tá? Tendo um destaque na história, isso é muito legal. Então, cara, eu curti demais o seu vídeo. E, cara, você tá de parabéns, eu espero que você cresça ainda mais no YouTube, porque merece esse tipo de trabalho que você faz. Eu sei que é trabalhoso, tá ligado? E muito trabalhoso, não é só narração, simplesmente, mas tem a questão da edição e tal. Então, eu espero que você cresça aí no seu canal, entendeu? Que você não alcança só o que você alcançou até agora, mas alcance ainda mais do que você imagina. Assim como teve lá o sucesso no Watchmaker, você e com a galera lá, que no seu canal aqui, que é seu, tem o mesmo sucesso, tá, cara? E, mano, essa história tá muito boa. Tomara que, de fato, não decepcione. Como eu falei, eu também não sou de curtir ou de acompanhar, melhor dizendo, HQ. Então, é uma forma de, pra mim, que não acompanha HQ, que não compra HQ, ver alguém que gosta e entende do universo, né? Explicando pra mim ou mostrando pra mim, pela visão dele, pra me fazer compreender também aquilo que eu tô vendo. Então, muita coisa que eu não tinha ideia, eu consegui compreender por causa da explicação do Marcos. Então, tá de parabéns aí com o seu trabalho e continue assim, cara. Tô no Meloicão aqui pra ele. E é isso, né? Bora dar o apoio lá, gente. Eu vou deixar o link desse vídeo que tá aparecendo aí agora na descrição do vídeo. Dá uma moral pro cara lá. Se você não é inscrito no canal dele, se inscreve, pra ele poder chegar aí ainda esse ano nos 100k. Quem sabe até mais. E agradeço aos membros do canal por estarem apoiando o meu trabalho. É, todo mês, muito obrigado mesmo. Se você quiser fazer parte, seja membro aí, clicando no seja membro aqui embaixo, tá bom? E se não tiver como, não tem problema. Vem todo dia de segunda a sexta-feira, 10 pro meio-dia e 4 da tarde. Vê o vídeo do início ao fim. E compartilha com seus amigos, que aí você também vai estar me ajudando para um caramba. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu. E valeu.